Eu entrego a ti toda a minha ansiedade, te entrego minhas dúvidas e medos, te entrego as minhas preocupações e inquietações, eu te entrego as minhas perguntas sem resposta a Deus, eu te entrego meu passado, meu presente e meu futuro, te entrego, Senhor Jesus, a minha família, os meus sonhos, os meus bens, os meus projetos, os meus problemas, tudo o que me causa ansiedade, eu te entrego agora, Senhor, eu me abandono em ti, eu quero ser como uma criança, abandonada nos teus braços de pai, eu não temerei o futuro, Senhor, porque o Senhor já está lá, eu não temerei o mal, eu não temerei a solidão, eu não temerei a ruína, porque tu és o meu Deus, no qual confio inteiramente, meu Deus, meu Senhor, eu me abandono em ti, os meus problemas são teus, tudo o que saiu do meu controle, Senhor, é o teu, a insônia, a dificuldade de me concentrar, o pânico, a fobia, o toque, tudo eu entrego a ti, em ti, eu confio inteiramente, em ti, eu me escondo, Deus, tu és meu refúgio, tu és minha fortaleza, eu não temerei o mal.